Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. O humilde Mitsubishi Lancer, na verdade, é um dos maiores carros de rally já produzidos. Ele já participou de corridas no mundo todo desde os anos 70 e já venceu algumas das corridas mais brutais, como o Rally Safari do leste africano, por exemplo. Nos anos 90, ele finalmente teve o reconhecimento merecido quando ganhou quatro títulos seguidos de piloto do Campeonato Mundial de Rally. Enquanto isso, de volta aqui para o mundo real, com as superfícies de asfalto real, a Mitsubishi fez dele um carro de alto desempenho, com os modelos Evolution, com o maior turbo de 2 litros e tração nas quatro rodas. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você o quarto episódio da nossa série de Forza Horizon 3. Lembrando que eu estou trazendo um episódio por semana. Se você não viu os outros, dá uma olhada na playlist que está disponível no canal. A gente já fez a série do Forza Horizon 1, Horizon 2, expansão do Horizon 2. E a gente vai terminar a série do Horizon 3 e depois ir para o Horizon 4 até o 5, beleza? Então, já se inscreva no canal para você não perder nada. E lembrando, na descrição do vídeo tem lista de dicas para você, beleza? Então, a gente vai começar com esse Lancer aqui. Eu vou fazer algumas configurações nele para a gente ver se a gente já termina nesse episódio, essa expansão desse festival. Olha só, eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Ele já vem com transmissão AWD e o motor a gente combinou que sempre vai ser original. Ele está com esse para-choque aqui diferenciado, ficou bonito. Tem essa outra opção aqui, mas eu achei essa aqui um pouco exagerada. Então, eu vou deixar essa aqui. O aerofólio, a gente tem esse aqui, mano. Mas eu acho que eu não vou colocar, eu achei ele um pouco exagerado. Eu vou deixar original. Tem o do Forza também, que não ficou tão ruim nele, mas eu vou deixar original mesmo. Tem esse para-choque aqui traseiro, que eu achei bem legal. Saia lateral também, eu coloquei esse modelo aqui. E o capô também está com esse modelo. Pneus e aros, ele está com pneu de rali, que não tem muita diferença para o pneu de corrida, tá? Largura de pneu dianteiro, eu coloquei nesse segundo estágio, né? E largura de pneu traseiro, eu coloquei no máximo. O estilo de aro está original. Aqui no Forza Horizon 3, a gente já tem até a opção de aumentar o tamanho do aro original. Então, essa roda BBS aqui é linda, eu resolvi deixar original mesmo. Aqui na parte de conjunto de transmissão, eu coloquei tudo, é até o diferencial de corrida. Ele está com freio de corrida, ele está com suspensão de corrida, barra estabilizadora na frente e atrás de corrida, reforço no chassi não e redução de peso, ele está com redução de corrida. Aqui na parte de motor, eu coloquei a entrada, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento de corrida, eixo de comando de corrida, válvulas de corrida. Cilindrada, eu não coloquei, mas coloquei pistão de corrida, turbo único, né? Eu coloquei de corrida também. O restante aqui, eu não coloquei arrefecimento e nem intercooler, mas volante de motor dá para colocar no máximo. Beleza, deixa eu ver aqui, mano, a gente tem alguns eventos aqui, eu acho que... Ah, está no nível 2 ainda esse festival, a gente tem que subir ele para o nível 3. A gente tem 3 corridas aqui, é o que eu estou vendo. Vamos entrar nessa corrida aqui, eu acho que isso aqui é corrida de cross, hein? Eu acho que eu já fiz aquele evento ali, a primeira vez que eu joguei o Forza Horizon. Lembrando que esse Forza aqui, eu tenho ele desde o lançamento do Forza Horizon, tá? Eu já tinha comprado ele, a versão básica dele, né? De entrada. E como ele saiu da loja, né? Os desenvolvedores deram para a gente todas as DLCs, né? Pelo menos eu ganhei todas as DLCs, eu vi que muitos jogadores aí do canal ganhou também. Então, esse jogo aqui, não tem como comprar ele mais, tá? Por enquanto, não tem como mais você comprar esse jogo. Deixa eu ver se eu estou indo pela rua certa, estou indo. A não ser que você compre uma conta digital, né? Uma conta digital, tipo assim, uma conta compartilhada, né? Que tem a galera que fala que a conta é sua até o cara mudar a senha, né? Então, tem essa questão. Você pode comprar uma conta compartilhada para você jogar. Se você achar a mídia digital desse jogo aqui, é muita sorte. E achar abaixo dos 300 reais é mais sorte ainda, né? Que eu acho... Eu não sei se compensa, cara, pagar... Ó, subir de nível. Eu não sei se compensa pagar... Ó, tem uma placa ali para a gente pegar. É placa de desconto de viagem rápida, né? Será que compensa pagar 300 reais nesse jogo aqui? Eu já vi o pessoal comentando aí que paga até 400 reais de boa nesse jogo aqui. Ah, isso aqui é a área de rali, ó. Sabia. Ainda bem que o carro está com pneu de rali, né? Só a suspensão que está de corrida. Cara, configuração de tunagem dele, né? Aquele padrão que a gente usa, a escala de marcha, praticamente nem mexi. Padrão aqui também a parte de alinhamento. Lembrando, tem dicas no canal para jogadores iniciantes, tá? Eu vi que o pessoal estava pedindo para não compartilhar essas tunagens aqui de modo campanha. Eu até esqueci de aumentar aqui a pressão do freio, né? Que no Forza Horizon 5 a gente só mexe mesmo no equilíbrio aqui, nem aumenta a pressão. Mas é que é interessante aumentar. Diferencial padrão. Vou compartilhar esse carro aqui. Beleza, vamos lá, meu brother. Lembrando que a configuração de tunagem está compartilhada, tá? Meu Deus, isso aqui é corrida de cross aí. Parece corrida de cross, né? Vamos lá, vamos lá. Nossa, é bonita, hein? Esses efeitos aqui é da hora demais. Tonagem está compartilhada, está no nível mais difícil. Essas tunagens aqui é para modo campanha, então está de boa. Eu vi que na classe S1, mesmo colocando pneu de corrida, né? O nível de aderência do pneu de corrida é praticamente o mesmo do pneu de rally. Então não tem necessidade de colocar um pneu de corrida, né? Porque a gente vê que a maioria das pistas aqui a gente anda fora da estrada, né? Do asfalto. Então, vou colocar um pneu de corrida mesmo que é melhor. Talvez eu vou colocar até uma suspensão de rally em outros carros. Esse carro aqui está socado no chão. Mesmo assim, não está ruim, né? Porque eu quero manter aquela estética legal, né? Deixar a roda grandona, porque o carro é de campanha, né? Para a gente levar para o modo online. A gente pode até fazer umas corridas particulares com a galera, né? Aí a gente bota esse carrinho aqui só para atirar a onda mesmo. Vou ver se na próxima eu já compro um Subaru. Um Subaru para a gente aproveitar ele também. Está no modo mais difícil. Estou com o câmbio manual com embreagem, controle de tração e estabilidade. Tudo desligado. Opa, opa. Essa curvinha aqui eu fiz da hora, hein? Dá um jeito de passar aquele cara ali, hein? Se não é F. Tá, filha. Beleza. A gente tem uma corrida aqui, mas tem uma placa de perigo aqui, ó. Eu vou fazer ela, porque eu vi ali que se a gente pular pelo menos 46 metros já dá para ganhar alguma coisa, né? Aqui, ó. Tomara que não dê erro, né? Caraca, isso aí foi cagada, viu? Vou cair, vou cair. Beleza, pelo menos uma estrela fez, né? Alguma coisa deve ganhar daquilo ali. Vamos procurar aqui o outro evento. Tem uma corrida bem aqui, ó. Aí, do outro lado. Cadê aqui? Aqui, ó. É outra corrida de rally, hein? Vamos lá. Vamos lá. Corridinha na chuva, hein? Legal. Deve ser corrida mista, né? Tomara que não seja. Tomara que seja no assalto aí, que é bem melhor. Ó o bichão escorregando, mas mesmo assim, de boa para segurar. Lembrando que eu travei no 70 FPS, que a galera falou que é bem melhor. Eu não consegui colocar 60 redondo aqui, mas... Deixar nesse 70 aí está rodando muito bem. Não está dando problema nenhum. E o pessoal falava que se você deixar um nível de FPS muito alto, parece que buga, né? Porque o jogo foi feito por console, né? Ainda o pessoal estava naquela de desenvolver o jogo para PC e tal. Meu Deus. Bati ali. Lascou, foi tudo. A galera foi embora. Tomara que eu consiga buscar. Lembrando que está no nível mais difícil, tá? Está no nível mais difícil da nossa gameplay. Gostei desse traçado aqui, viu, velho? Gostei dessa pista. Não tem tanto bump, uma corridinha mista. Da hora, viu? Da hora, da hora. Mano, eu já estou conseguindo instalar os mods do aceto Corsa, hein? Em breve eu vou levar uns JDM lá para a gente curtir um pouco. Estou gostando, velho. Nossa, mas é canseira, viu? Os tutoriais. Eu tive que pegar tutorial da gringa, porque uns BR lá não ensinam muito bem, não. Velho, eu bati de novo naquele trem ali, mano. De novo. Tomar cuidado, prestar atenção ali. Eu queria procurar um designer para esse carro, branco e bem discreto, só que eu não achei nada. Difícil achar designer. Eu não conheço os mais famosos, então eu pego aleatório e eu só vi designer de Need for Speed. Um monte de figurinha. Eu queria algo mais limpo, que nem está aqui. Então eu resolvi deixar a pintura original mesmo. Agora tem que prestar atenção para não bater naqueles negócios lá, hein? Bater nas arvrinhas quebradas. É bem nessa curva aqui, quer ver? Olha lá, passei. Cara, que física maravilhosa, viu, velho? Força é zica demais, cara. Zica. E eu acho muito bom o freio aqui. O freio do Horizon 5 é muito bom, mas quando a gente usa freio original é uma porcaria. Mano, tem mais uma corrida aqui para a gente fazer. Eu espero que essa curva... Ah, não, está longe não. 700 metros. Beleza. Sorteio disponível. Horizon 3, meu Deus. Já é outro jogo que você ganha dinheiro fácil, né? Eu não sei como é que a galera fica tão preocupada em ganhar dinheiro nesse jogo. Porque é tão fácil, velho. Mano, eu vou falar para você. Eu tenho impressionado com a qualidade do ambiente do Horizon 3. É bonito para caramba mesmo. Beleza, vamos lá. Olha o Subarinha aí do lado. O hatch top para caramba. Arrancada do carro está violenta, hein, velho? Já deixou uma galera lá para trás. Mas no nível difícil, pontunagem ajuda muito, né? Só que ainda tem que ter um pouquinho de habilidade, né? Porque não está tão fácil como eu imaginava. E esse cenário, hein? Que bonito. Que bacana. Estou vendo que nas curvas eu estou sofrendo um pouco, hein? Comparando com os botes. E a barra estabilizadora, né? Aquele mesmo esquema da barra que a gente usa no Horizon 4, Horizon 5. Quando o carro tem uma aderência boa. Está funcionando aqui perfeitamente. O carro está entrando muito bem nas curvas. Para quem conhece as músicas, dá para ouvir um pouquinho, né? Da hora a playlist do Foz é muito boa, cara. E o The Crew, será que vai ser bom? Como é que é? É Motor Fast? Tomara que seja bom, que a gente tenha mais opções, hein? Será que eles vão... Eu acho que eles vão reciclar a física. Mas aquela linha de traçado que fica em cima do carro é horrorosa, velho. E ela não tem indicador de frenagem. Ou seja, é inútil aquela linha em cima do carro. Eu acho muito importante porque, tipo assim, que nem eu... Eu não joguei muito o Foz da Horizon 3. Então eu preciso de uma referência para frear, né? Porque senão eu teria que ficar treinando aqui várias voltas. Para pegar os pontos de frenagem. E para mim não é tão interessante. A não ser, eu acho assim, que o cara que quer jogar naquele nível bem hard mesmo. Ou ele só joga um jogo. Ou ele é aquele cara que está sendo patrocinado, né? Para andar bem. Porque tem muitos jogadores que ganham por mês para jogar um My Race, um Gran Turismo. Um Forza Motorsport no modo profissional. Então ele pode ficar ali oito horas treinando. Para jogar sem traçado. Para ele participar dos campeonatos. Ele não precisa se preocupar com outras coisas, né? Que nem eu preciso trazer vários conteúdos ao mesmo tempo. E é difícil você andar bem em todos, né? Porque todos os jogos de corrida que eu jogo, tem um pessoal que quer correr modo online. Aí você tem que saber pelo menos o mínimo, né? Porque senão você fica muito para trás. Cara, falta um pouquinho para a gente subir o festival, né? Aumentar o nível dele. Mas eu queria fazer outro carro antes da gente pegar uma corridinha, tá? Quero fazer outro carro no JDM para a gente. Depois eu vou procurar mais carros populares, hein? Deixa eu só achar aqui a entrada do festival aqui, ó. Galera gosta, né? Galera gosta, né? Que eu faça essa... As viagens para os locais. Porque fica mais imersivo, né? Eu também acho que dá hora fazer isso aqui. Cara, eu ia pegar o Eclipse, mas... Tá dizendo que ele é grátis para mim. Só que eu não consigo pegar o carro. Dá erro. Eu acho que o HD deve estar cheio. Ele não baixou todos os complementos. Então eu resolvi pegar esse aqui que a gente não andou com ele ainda, né? Cara, o nosso Supra tá pronto. Eu coloquei ele com o motor original, é lógico. O AWD. Ele tá utilizando esse turbo único. Ele tá utilizando esse para-choque. O aerofólio eu coloquei original, mano. Eu acho original... Eu sou muito fã desse aerofólio original desse carro. Então eu quero manter ele. Os outros aqui são legais também, mas eu vou deixar original. Eu coloquei esse para-choque traseiro aqui. Olha o jeito que ficou, velho. Ficou muito top. Saia lateral tem que ter também, né? Coloquei essa peça aqui no capô que reduz o peso também. Composto de pneu de rali tá muito bom. Largura de pneu dianteiro não. Largura de pneu traseiro no máximo. Eu coloquei esse estilo de aro aqui. Ficou da hora. Eu achei top esse estilo de aro. E eu aumentei o tamanho dele no máximo dos dois lados. Aqui no conjunto de transmissão eu coloquei tudo de corrida. Aqui na plataforma em controle, freio de corrida, suspensão de corridas, barras e estabilizadores de corrida, reforço no chassi não e redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor só deu para me colocar essa entrada aqui e o turbo no máximo. O resto não deu para colocar nada. Beleza, o bichão tá pronto. Ele tá com a pintura meio nardo, né? Vamos para esse evento aqui que eu acho que se eu fizer aquele evento ali, já dá para a gente expandir esse festival aqui e já ir para o próximo, né? Vamos ver se a gente vai ter mais opções de festivais ou só vai ter apenas um para a gente ir. Eu vi o pessoal dizendo que o festival vai até o nível 5, né? Olha só, pressão de pneu baixa, escala de marcha eu deixei com a máxima de 315, alinhamento tá padrão, barra estabilizadora do jeito que nós gosta, molas bem flexíveis e o carro bem baixo, né? Amortecimento flexível também. Aero não dá para mexer, freio padrão Horizon 4 e diferencial do jeito que nós utiliza. Vou compartilhar essa tunagem aqui também. Beleza, vamos lá. A gente tem três campeonatos aqui para fazer dessa categoria desse carro. Deu para personalizar. Eu gosto muito do Horizon 3, ele tem uma opção de personalização de evento muito bacana, né? Dá para a gente criar o campeonato certinho. Gostei muito disso. Eu não sei como é que funciona o online aqui, se dá para a gente ter aquelas opções de selecionar várias pistas para criar um campeonato particular. Eu só sei que o modo online aqui tem modo fantasma, né? que é muito bom, uma coisa que a gente precisa muito no Horizon 5, né? Para dar aquela diversificada. Impressionante, cara. O carro tem uma manobra muito boa, mesmo ele tendo um nível de aceleração GS lateral baixo. Para quem não manja isso, dessas coisas, né? É só olhar na descrição do vídeo, tem lista de dicas. Nossa, esse GTR aí, velho. Aquele Skyline ali, eu acho que eu vou querer andar com ele, hein? Top demais vermelho, velho. Muito top. Eu queria pegar o Eclipse, mano, mas eu não sei o que é se eu... Sei lá, o HD está cheio, mas realmente o HD do meu computador já está cheio. Eu comprei um Tera, SSD NVMe, já está lotado. Eu não sei se está vermelho, né? Talvez não está tão lotado assim. Porque a gente direto testa jogo diferente, né? Aí eu vou ver o que aconteceu. Não sei por que está dando erro na hora de pegar o carro. Agora tem outras DLCs que já estão liberadas. Que nem a DLC da Rúningan já está liberada. Ou seja, eu tenho a expansão da neve lá, né? Eu tenho ela. Já liberou para mim. Só que esses outros carros, o Supra não liberou não. O Supra não, o Eclipse não liberou para mim. Eu vou ver depois o que é. Eu vou até ver se eu pego, não sei, talvez nesse episódio. Não sei quanto tempo a gente já está gravando. Ou no próximo, eu já pego o carro da Rúningan. Para a gente dar um rolê com ele. Eu já pego o carro da Rúningan. 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 Ah, já tem uma expansão mesmo sem terminar o campeonato atual? Interessante. Vamos lá ver de qual que é. Talvez eu pegue o carro da Hunig agora, mas eu não sei se a gente vai cancelar o campeonato atual, né? Mas vamos correr pelo menos umas duas com esse carro aqui, né? Eu pensei que o Horizon Vale do Yarra tinha virado um festival de gastronomia, com tantas barracas de comida que estamos colocando. O Horizon está te esperando, chefe. Vai lá. A gente tem um campeonato atual para fazer, né? Vamos continuar no campeonato. Se eu entrar em outra corrida, vai cancelar o atual, né? Mano, olha esse gráfico, hein, cara? Mano, olha esse gráfico. Beleza, vamos lá. Corrida na chuva agora. Nossa, aquele Hyundai ali. Acho que é o Hyundai Genesis, né? Pô, que carrão bonito, velho. Olha o outro Skyline aqui, velho. Esse campeonato de JDM é da hora demais, velho. Vou ver se eu pego um Honda, né? Pegar um Typezinho para a gente correr com ele também. Eu gosto desses carros RWD, né? Que quando você coloca eles AWD, fica muito bom. Agora, carros FWD não fica tão interessante de manobra. Mas vamos pegar um FWD depois para a gente ver como é que ele se comporta, né? Quando a gente coloca uma transmissão AWD, né? Para ficar mais estável nas corridas. Esse efeito de chuva é muito top, viu? Muito, muito top. Esse carro aqui está pelão, hein? E ele se deixar ele RWD, ninguém pega, né? Até quem for dirigir tem que ter a pegada para segurar o bicho. Porque ele fica muito bruto, velho. O motorzão original desse carro aqui é lendário até no jogo. Nossa, olha essa vista, cara. Aqui tem um carro que eu acho lindo demais. Que é a Ferrari 458 com um body kit, né? E aqui tem uns carros GT, velho. Para quem gosta de jogar o jogo de mundo aberto e queria ter uma experiência de simulador, né? Aqui tem uns carros GT, né? Tem uns carros de corrida de verdade aqui. Horizon 4 e 5 tem um monte de GT4, né? Aqui tem GT3, GT1. Não, aqui a diversidade de carro é muito boa. Tem um pessoal, né? Que compra volante para jogar o Horizon. Muita gente nova aparece lá na live, que eu não conheço o canal. E eu já bata real, velho. Volante aqui é só para dar o rolê, né? Fazer a campanha de boa. Que nem o estéreo está fazendo a campanha de volante e tal. E é massa. Agora, ir para o modo online, fi, é taca, viu? É taca. Não tem como. É engraçado. Eu quero jogar um simulador que nem o Asseto Corsa de controle. E os caras do simulador querem jogar o Horizon no volante, né? Cara, tem mais dois eventos. Eu achei que só faltava um. Vamos fazer esse aqui que está mais perto. Já em outro festival, esse aqui, né? Essa mão inglesa aqui, eu acho ela... Nossa, é complicado, né? Eu acho que o jogo deveria atualizar. Tipo assim, ah, vai ser no Brasil. Então tem que ser a nossa mão mesmo, né? Porque a gente confunde, né? Beleza, vamos lá. Caraca, o pessoal dos RWD só freno para o carro sair na largada, velho. Caraca, os AWD indo embora. O que é aquele Silvio ali na frente? O Silvio é o RWD, né? Ele saiu bem. Esse Skyline aqui está bonito, esse na frente, hein? RX-8 em primeiro lugar. Sou muito fã do RX-8. O designer do RX-8 para mim é atemporal, mano. O designer dele sempre vai ser bonito. É igual o GT-R e tantos outros JDM, né? Sem palavras para o designer desses carros aí. Vamos lá, estamos chegando aqui. Esse carro aqui está apelão, hein? Esse motosão aqui está muito apelão nesse jogo. Quero chegar no Horizon 4. Horizon 4 eu também já vou chegar nos JDM, hein? Já vou chegar nos JDM naquele pique. Nossa, o reflexo da água. Não, está bonito demais, cara. Olha os Kinder Ovo ali. Aqui eu dou um negócio, ele parece um Kinder Ovo, velho. Olha lá, aquele trem na frente lá, aquela bolinha lá. Parece um Kinder Ovo. Nossa, o bom dos carros aqui do Horizon... Do Horizon 3, que dá para você colocar eles na S1 e ter uma aderência muito boa. Eu estou até passando um pouco do limite aqui, né? Mas é bem divertido segurar eles, cara. Olha isso. Mas esse carro aqui também está muito apelão, hein? Depois desse campeonato aqui eu vou ver se eu faço outro. Tem que ver também o tempo, né? De gravação que já está. Beleza, vamos pegar o próximo evento. Ele está do outro lado aqui dessa pista com essa mão inglesa aqui, que eu não sei como é que os caras conseguem andar. Nossa, se eu morasse num lugar que tem uma mão dessa aqui ia demorar, viu, velho? Para me acostumar, mano. Caraca. Imagina em alta velocidade, velho. Você vai para o outro lado fácil. Beleza, vamos lá. Olha, essa pista aqui é uma das reclamações que eu fiz e muita gente fez. E no Horizon 4, os desenvolvedores até falaram sobre. Porque, mano, você está vendo a quantidade de árvore que tem do lado da pista, cara. Do lado. Isso aqui no modo online, meu amigo, era um deus nos acuda, viu? Eu cheguei a jogar um pouco do online do Horizon e não tinha feito a campanha. Eu não fazia a campanha, né? Porque a gente já ia testando, ia para o modo online. Porque eu não compensava muito eu trazer a campanha, porque o canal era muito pequeno e não dava tanta relevância. Dava mais relevância primeiro chamar a galera pelas dicas, aí depois a gente fazia algo que nem eu estou fazendo agora, né? Eu pretendo ainda ter um Xbox Series X para jogar o Horizon 1. E eu queria um Xbox 360 para jogar o Motorsport 4, mano. Mas está difícil. Tem que comprar ar-condicionado, né? Esse ano aí é grana, é muita grana para um afegão médio, né? Olha só, essa parte aqui, o tanto de árvore que tem, velho, do lado. O cara te dá um totó aqui, acabou-se a corrida. O pessoal estava falando para eu fazer os eventos sazonais do Horizon 4. Eu acho que eu vou começar a fazer e postar, fazer uns testes, né? Para a gente ver a reação da galera, o feedback, né? Se é positivo, aí eu vou continuar fazendo. Só que eu acho que eu vou começar a fazer os eventos sazonais do Horizon 4 no próximo update, tá? Para começar certinho. E marcar um dia específico para quando a gente precisar fazer aqueles eventos em equipe, né? Aí já chama a galera da live, né? Se você não me segue lá na Twitch, o link está na descrição. Tem meu Instagram também, tá? Tem links das redes sociais. É só colar lá para a gente fazer umas corridinhas. Eu gostei desse nardo nesse carro, hein? Ficou da hora, ficou da hora. Depois eu quero levar uns carrinhos do Asseto Possa lá para o... Levar para o canal, né? Por enquanto eu estou tentando configurar o controle dele para ficar o mais suave possível. Por enquanto não está do jeito que eu quero. Tem como fazer umas configurações dentro do próprio Asseto Possa, na parte de programação dele. Então, se eu conseguir fazer essas configurações lá, eu vou querer trazer umas corridas aí em alguns mapas legais com os JDM Louco. Se a Logitech ajudasse nós, né? Eu até... Aí seria muito mais fácil ainda fazer algumas corridinhas no volante, né? Mas o canal ainda não está com aquela relevância de chamar a atenção dessas empresas, né? Mas uma hora a gente chega lá. Arrasou em outro campeonato, chefe! Cara, vamos aqui no festival que eu quero... Para finalizar, eu quero testar um carro de DLC para a gente... Para o vídeo não ficar muito grande, né? Porque senão vai tomar muito tempo da galera. Lembrando que eu posto uma vez por semana uma série para não ficar muito saturado, né? Eu estou muito feliz que a relevância está muito boa. Está bacana a relevância das nossas séries. Eu acho que o time de uma vez por semana está muito bacana. Olha só esse aqui, mano, de DLC. Então quer dizer que eu tenho o direito daquela ilha, tá? Eu queria pegar esse aqui para confirmar. Falta duas corridas, né? Então vamos finalizar com essas duas corridas aí. Mas antes eu vou colocar umas peças nesse carro. Cara, aqui na parte de motor original, AWD, eu coloquei esse biturbo aqui para ver como é que fica. O pneu está original, largura de pneu dianteira original, largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de ar eu optei por esse modelo aqui, que eu acho que fica bem bacana com esse carro. Eu achei mais bonito que o original, né? Talvez não vai agradar muito os jogadores aí, mas eu queria deixar algo meio exótico para esse carro. Eu coloquei a embreagem, transmissão de corrida, linha de transmissão, diferencial de corrida, freio de corrida, suspensão, o original dele já é de corrida, barras estabilizadoras, redução de peso, só deu para colocar esse aqui, que é a esportiva. Aqui na parte do motor, só deu para mim colocar esse pistão aqui e esse turbo aqui, dupla esportivo. Deu para colocar o volante de motor também. Beleza, está aqui o nosso carro. Doido pra caramba esse design desse carro, mano. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem duas corridas aqui. Vamos fazer essas duas corridas? Tomara que seja corrida, né? Mas eu acho que deve ser sim. Esse aqui é um carro de manobra, né? Então acho que a gente não... Talvez não deve esperar muito a velocidade final dele. Mas vamos ver, né? Se ele chegar pelo menos nos 280, já está bom demais. Estou vendo que eu estou aqui na contramão, né? Deixa eu ir para o lado certo aqui. Dois quilômetros até a nossa corrida. Tomara que seja uma corrida de circuito para a gente ficar lá, porque a próxima corrida é lá próxima, né? Pelo menos bateu 300, né? Beleza, configuração de tonagem bem padrão. Deixei a escala de marcha com o máximo de 297. Alinhamento. Está com a cambagem um pouquinho alta, né? Vamos testar isso aí. Barra estabilizadora a gente sabe que funciona. O carro bem baixo, né? Está socado no chão e bem flexível. A aerodinâmica dá para mexer nesse carro, né? Ainda bem. Freios nessa configuração diferencial também bem padrão. Ok, vamos lá. Se você achar que ele está saindo de traseira, tá? Eu recomendo você aumentar a pressão aerodinâmica dele, que eu deixei bem baixa mesmo, porque é um carro que tem aderência esse carro aqui, né? Mas na dúvida aumenta um pouco mais. É um carro bem agressivo nas curvas, né? Se você aumentar mais a pressão aerodinâmica desse carro aqui, você vai entrar nas curvas a milhão. Eu acho que isso aqui, quer ver? A pista mista, quer ver? Por causa desse lugar aqui. Nossa, é da hora demais o jeito que a câmera balança, cara. Mano, é uma coisa assim que... Cara, como que os desenvolvedores do Fusa conseguem trazer uma experiência tão boa e as outras desenvolvedoras não conseguem, velho? Não conseguem trazer essa satisfação que... Até o pessoal que não é fã de... Principalmente o pessoal que é crítico de Xbox, né? A galera que é hater de console. Eles elogiam demais esse jogo aqui. O que é gráfico é... Acho que o orçamento desse jogo deve ser muito alto, né? Enquanto um orçamento de um... De um Need for Speed da vida aí é um milhão, esses aqui eles colocam 30 milhão, por exemplo, né? Mas deve ser muito mais. Porque vende muito, velho. O jogo desse aqui vende no mundo inteiro e milhares, né? De cópias digitais, física. Então, é uma diferença absurda. Agora que o jogo tá na Game Pass, Horizon 4... Faltou botar o Horizon 4 e o 5 pra rodar no 5, né? Horizon 5 faltou botar pra rodar no Super Nintendo, né? O pessoal foi esperto, né? Pra vender, né, cara? E deu certo, né? Muita gente comprou. Agora, se tá rodando fluido, aí já é outra história, né? Um gringo até fez uma comparação, né? Esse gringo é programador. Ele manja de Forza Horizon e sabe entrar lá na parte de programação do jogo. Aí ele usa os parâmetros lá e ele descobriu, fazendo isso tudo, que jogar no PC com a taxa de FPS alta tem mais vantagem do que jogar no Xbox One, né? Uma coisa que a gente já tava discutindo desde o lançamento do Horizon 4. O cara teve que... Um programador teve que mexer lá pra provar que a gente tava certo, né? Não tem jeito. Quanto mais FPS, o jogo fica mais fluido, fica melhor, velho. Porque como não? Jogar num joguinho fluido a 60 frames é bom demais. Agora, se o jogo for nativo A30, né? Que nem o Horizon 1. Eu não sei se o motor Sport 4 é nativo A30 ou se ele é 60. Eu acho que o motor Sport 4 e o 5, eu acho que é 30 FPS, mano. Eu não tenho certeza. Deixa aí nos comentários se você sabe. Aí, se for nativo, a gente pode deixar, né? Olha um carro de corrida, cara. Australiano. Que top. Beleza, temos um evento bem ali. Tá bem perto, né? Ainda bem que foi corrida de circuito. E a gente tá quase chegando num nível aqui que pode até convidar pra outro festival, né? Porque a gente já chegou no nível 3 ali. Só que eu vi o pessoal falando que é nível 5, né? Eu acho que deveria liberar uma corridinha de exibição pra nós aí, né? Depois desse evento aqui. Mas eu acho que esse evento aqui a gente não vai completar o nível dele não. Vamos ver, né? Tomara. Olha aqui, velho. É doido, hein? Da hora demais. Cara, eu decidi aumentar mais a aceleração dele. Tá com 280 pra mim ver se ele melhora um pouco a aceleração, né? Não é que ele tá fraco de velocidade mesmo? Vamos lá. Campeonato da Runigan. É. Eu aumentei a aceleração dele realmente. Tá com a aceleração melhor. Espero que... Eu acho que esse carro veio nerfado, tá? Espero que ele consiga pelo menos chegar a 280, né? Eu tô achando que ele chegou nerfado, mano. Que ele, ó, tá de sexta marcha. Já acabou o carro. GTR de sexta, uma hora dessa, tava nos 300. Aí não compensa, né? Ah, agora ele bateu 280 ali, velho. Então é melhor eu colocar uns 285. Colocar depois uns 285. Essa pista aqui a gente já correu, mas ela tá totalmente diferente por causa do clima, né? O clima desse jogo aqui é muito top. Tem uma diversidade bacana mesmo. O pessoal elogia muito, quase... Que eu bato e passou um carro aqui. Passou o mesmo poste na minha frente. Tomara que eu consiga buscá-lo. E tem mais dois aqui atrás. Esse poste é muito bom de manobra. Tomara que o Rosinha vá lá pro Forza, né? O novo, que é a da Rúniga. Caraca, eu fiquei ali. Ele atrasou a frenagem, eu também. Aí acabou que a gente se tocou ali. Vambora, vambora. Pô, achei o motor dele fraco, hein? Motor desse carro... Não é que o motor dele é fraco, né? Ele tá num nível muito alto. Aí não dá pra fazer muita customização. Acho que o nível dele deveria ser mais baixo. Ele deveria chegar a um nível classe A. Aí sim, esse carro ia ser bom. Acho que ele veio no nível classe S1, porque o nível de aderência dele é muito alto. Mas mesmo ele ter esse nível de aderência tão alto, eu acho que esse carro aqui não tem essa aderência toda que ele tá mostrando ali não, tá? Porque dá pra ver que na hora que eu faço uma curva muito forte, tá vendo que ele sai. Essas curvas de baixo, ele sai de frente. Não tá entrando muito bem nas curvas. É minha crítica com esse carro. Ele veio nerfado, eu tenho quase certeza. Vamos ver se eu vou ser convidado pra ir pra outro festival depois dessa corrida aqui. Se não for, aí eu vou deixar pro próximo episódio de qualquer jeito, né? Olha, velho, a aderência dele é muito fraca. Muito fraca. Olá, Murilo. Pronto para outra exibição de pilotagem? Ah, eu acho que eu vou deixar ela pra próxima, hein? Cara, eu acredito que o vídeo já tá bem grande, né? Então eu vou fazer aquele evento de exibição no próximo episódio, beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, manda um salve aí pra gerar engajamento. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nada, beleza? E até o próximo vídeo.